Até o final do mês, o ex-presidente Lula aguarda duas sentenças da Lava Jato. As sentenças devem ser proferidas pela juíza substituta Gabriela Hart, que entrou no lugar de Sérgio Moro. A primeira ação penal pronta para julgamento é sobre as acusações de que a Udebrecht compraria um imóvel para abrigar o Instituto Lula em São Paulo. O empreendimento é avaliado em 12 milhões de reais. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, o negócio não aconteceu. O dinheiro sairia de uma conta da Udebrecht com o PT em troca de benefícios na Petrobras. Na mesma ação, a Udebrecht é acusada de pagar pelo aluguel de um apartamento vizinho ao que o ex-presidente vivia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Este processo está pronto para julgamento desde novembro, quando a defesa do ex-presidente apresentou as alegações finais. A outra ação penal aguardando um desfecho é sobre o sítio de Atibaia. A Força-Tarefa da Lava Jato acusa Lula de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com os procuradores, ele teria sido beneficiário de reformas de cerca de um milhão de reais na propriedade, registrada em nome de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, amigos da família do petista. As obras foram realizadas entre o fim de 2010, quando Lula ainda ocupava a presidência da República, e 2014, e teriam sido pagas pela Udebrecht e OAS. O ex-presidente Lula alega inocência nos dois casos. Atualmente, ele está preso numa cela especial na sede da Polícia Federal em Curitiba, desde o dia 7 de abril. Na eleição do ano passado, tentou ser candidato à presidência da República. No entanto, a Justiça Eleitoral barrou sua candidatura. Isso porque ele foi condenado no caso do triplex em Guarujá em segunda instância. A pena dele é de 12 anos e um mês de cadeia. Além destes três processos, Lula é alvo de outras ações penais pelo país.